E aí minha mistura, tudo bem com vocês? Aqui é o Faladinho do canal MCS Misturado Estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal Eu já quero pedir muitas desculpas a vocês por estarem demorando de realizar aí os nossos vídeos aqui no canal Hoje a gente vai jogar um game online que está disponível também no Google Play e também no app Store Que é no caso da loja do iPhone Então vocês podem baixar lá e se divertir um pouco Então a gente vai começar aí E no caso aí tá, é uma competição de saltos para ganhar pontuação Vou clicar aqui no Play Uau, ele pulou assim Eu nem expliquei para vocês nada aí Olha, ainda ganhei 5 moedas, beleza, nada a ver Eu nem expliquei para vocês como é que funciona Aí na realidade tem um salto Em equipe tem um salto individual Também Em equipe aqui diz qual tipo de salto que você tem que dar E para você dar o salto você tem que clicar com o botão direito do mouse Para ver se a gente consegue, vamos tentar ir para ver no que vai dar aí nesse salto Bem, aqui a gente tem uma moedinha bem aqui Eu vou ter que segurar aqui o mouse Soltar e girar Já eu salto, o salto não era isso aí, mas tudo bem A gente vai tentar novamente aí o salto Eu não, eu nem li como é o salto Deixa eu ver aqui direito Ahn, deu um salto Plancar meu suprimento Que só pressione para dar saltos e coletar também as moedas Tá bem, é quase, é quase isso, deixa eu ver Eu dei um ótimo salto, mas não consegui pegar a moeda, tá vendo? Vamos ver nesse daqui agora Vai bater na pedra Que salto é esse, pelo amor de Deus A gente vai tentar dar o salto novamente, vamos lá Acho que se segurar alto, ele vai Mas, deixa eu ver Vai lá Uau Eu consegui pegar a moeda, mas o salto saiu errado Não consegui entender ainda Se vocês quiserem, por favor, baixem o jogo aí e me falam Fala aí nos comentários Misericórdia Sério? Fala aí nos comentários o que vocês conseguiram fazer aí no game Olha onde tá a moeda Como é que eu vou pegar essa moeda aqui? Nada a ver Uau Dei um belo salto, mas não consegui pegar a moeda Vamos ver aqui esse daqui agora Pula Eita, vai bater na pedra Vamos tentar de novo Olha, tá na cabeça dele, vamos lá Pula Dá o salto Uau Ah, entendi Eu acho que é pra cair de cabeça, velho Vai bater na pedra de novo Ah Bom Vai bom o salto Olha, tem duas moedas agora Deixa eu ver se eu consigo pegar as duas E parece que ficou mais alto Pera aí Uau Consegui pegar as duas moedas, mas não tive um bom salto Você pode iniciar diariamente E rodar aí pra ganhar moedas Bom, sei lá, não sei Eu não vou tentar isso agora Eu vou tentar De novo Outro salto Bora lá Novamente Boa Uai Peguei a moeda, mas não consegui Encerrar com a cabeça Bem se dá Acho que é isso Que ganha a oportunidade Eu não sei E se eu clicar aqui nesse daqui Como é The Drive Median task Normal Uau Ah tá Quer dizer Ah tá não, né Eu posso mudar aqui O meu perfil aí Pra conseguir Mas pelo que eu vi aqui Tem que comprar, né Tem que comprar Pelo menos parece que tem que comprar Não atingi muito bem não Deixa eu selecionar aqui É Vou marcar aqui Get O que que tu fala É pra fazer O download Graz Talvez depois Eu não sei se no No dispositivo Ah tá Tá Ele tá dizendo Que tá disposto Tá dispositivo Tá disponível Num app story Na loja do Da Apple Pra fazer o download E poder conseguir Aí Essa bonificação Eu tenho que clicar ali E baixar no meu iPhone Só que como eu não tenho Um iPhone, né Não vai ser possível A gente mudar aí De personagem Mas que eu vi Que parece ser bem legal Pelo menos parece Bem legal aí O game Eu gostei de início É bem divertido Até Até fantasia do tempo O pinguim Mascote também Beleza Eu gostei do game Eu recomendo que vocês Por favor baixem aí No seu Aparelho Ou no Android Ou no iPhone Seja lá o que você tiver Baixa aí o game E testa por favor Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam do vídeo E me diga por favor O que é que você faria Pra ter uma pontuação melhor Eu não entendi muita coisa Aí não Mas É isso aí Muito obrigado Te vejo no próximo vídeo Que será do Da nossa série De Minecraft Pocket Até a próxima E Foi Gostou? Clique aqui E veja mais Se você quer ser Uma de nossas misturas Por favor Se inscreve aqui embaixo No botão inscreva-se E Estamos juntos Tchau 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 Tchau, tchau.